A partir de hoje, quem precisa do transporte público coletivo em Governador Valadares deve desembolsar mais dinheiro. Você andou ontem, né? De busão, né? O valor da tarifa no cartão passa a custar R$ 4,25 e no dinheiro R$ 4,90. Cruz credo. Roberto Tomás e Flávio Mota foram às ruas ouvir a opinião da população sobre o reajuste e a reportagem está aqui no telão. O tal do povo fala. Está aqui na reportagem, pode balançar. O decreto publicado no Diário Oficial do município há uma semana começa a valer nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A empresa de transporte público coletivo foi autorizada a implantar a nova tarifa no valor de R$ 4,90. Segundo a direção da empresa, há quatro anos não tem nenhum tipo de reajuste na tarifa cobrada em Governador Valadares e passa de R$ 4,30 para R$ 4,90, o que não tem alegrado à população. O valor da passagem é R$ 4,90, está caro? Demais. Muito caro, né? R$ 4,90 está caro? Caríssima. Está absurdo, moço, está absurdo. Está aí, a reclamação é do usuário que depende sempre da passagem e também depende do transporte para ir para o trabalho. E não é só um ou outro, não. Todos eles reclamam muito do novo preço da tarifa do ônibus. Com o aumento, o impacto no bolso do consumidor do transporte coletivo é de R$ 0,60. Isso se for cobrado no dinheiro. Já para quem usa o cartão, o valor antigo é de R$ 13,75 e passa a valer R$ 4,25. Uma diferença de R$ 0,50. É conta atrás da outra e as deixam para aumentar justamente nessa época. Eu acho que é injusto, né? E hoje em dia as coisas estão muito caras, né? Quase R$ 5,00 é muito alto. Alguns critérios foram levados em consideração pela administração municipal ao conceder o aumento da tarifa do transporte. Todavia passados esses quatro anos, é notório que há uma variação significativa dos custos da manutenção desse serviço. O motivo pelo qual foi autorizado o último reajuste agora no mês de janeiro. E fica ainda assegurada toda a fiscalização que é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no sentido da manutenção da qualidade do serviço. Isso inclui a renovação da frota. Nós não teremos nenhum veículo com idade superior a cinco anos de uso. A ampliação e a manutenção das linhas com ar-condicionado. E ainda a melhoria e otimização, tanto dos horários com ampliações, mediante a existência da demanda. Uma das alegações é o aumento de insumos. Olha o diesel, peças, pneus e a mão de obra que encareceu as viagens. O cálculo tarifário do transporte público urbano, ele considera todos os custos que estão envolvidos no serviço. Tanto a aquisição dos veículos, a manutenção da frota, as despesas com pessoal, combustível e uma série de outras questões que são todas previstas no próprio edital da concessão. Então, havendo variação em todos esses itens, há, por consequência, uma variação na própria tarifa. Sobe o preço do transporte público, sobram reclamações. O que faz o público refletir por uma opção de morar próximo ao trabalho. Eu moro aqui no centro, então o que eu preciso fazer, eu consigo resolver a pé mesmo. Mas é um absurdo um ônibus R$ 4,90 numa cidade desse tamanho. Se for comparar, por exemplo, com Belo Horizonte, região metropolitana, a tarifa é a mesma, então aqui não tem o porquê ter a tarifa tão alta assim. Logicamente tem as outras opções. Carona, moto, aplicativo, ir de carro ou também de táxi e a famosa bicicleta. Tchau para vocês, vamos embora trabalhar. Mas ele, mas ali foi uma bike cenográfica, mas ele vem para cá de bike mesmo. Tomás vem trabalhar de bike, ninguém aguenta não. Ninguém aguenta. A moça falou aí, ó, é preço comparado com preço de capital, né? Aliás, o preço da passagem em governador Valadares está entre os maiores do Brasil. Esse preço é equivalente ao preço das grandes capitais. Já vi um monte de gente falando de planilha. Olha, quanto que é em Belo Horizonte? R$ 4,96. E aqui é quanto? R$ 4,90. É equivalente aí. Quanto tempo você fica dentro do busão em Belo Horizonte? Ah, o dia todo, se deixar uma hora e meia, duas horas daqui, não. Mas enfim, eu estava falando aqui o seguinte, diretor. Há reclamação sobre isso. Tem gente que mostra a planilha. Tecnicamente falando, eu não entendo de planilha. Eu entendo de entrada e saída, porque eu tenho orçamento na minha casa também, ó. Eu sei quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar. Eu sei quanto que eu tenho que economizar de água. Nossa, a luz está muito cara. Não, o combustível tem que rodar menos. Isso é planilha. Então, quem sabe dos custos da planilha é quem está envolvido no transporte público, que não sou eu. Que não sou eu. E eu não tenho também aqui que ficar conjecturando em cima de planilha. Planilha é algo oficial. Apresentou. Tem assinatura de contador. Tem assinatura do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. O que é que eu vou dizer? Tecnicamente falando, eu não posso dizer nada. Eu posso dizer como cidadão e como comunicador, que além dos questionamentos do valor, o que chega para mim constantemente aqui é, Por exemplo, eu falei aqui semana passada, infraestrutura dos pontos de ônibus. É uma coisa que tem que ser cuidada. Então, a empresa concessionária, ela tem que investir nisso. Ah, mas o contrato não prevê isso. Então, alguém tem que propor um aditivo nesse contrato. Os pontos ali, ó. Retirada de ônibus no fim de semana. Você viu o pessoal falando na Delvamá, ou Lamonier? Que dia de fim de semana eles têm que descer ali na B. Na hora que eu estava falando sobre isso, o tempo pode pegar lá que o meu telefone está cheio de mensagem ali, ó. Entrou esse tema aqui, o telefone começa a pipocar. Tem gente que me conhece mais próximo, manda mensagem. Outros mandam no Instagram. O pessoal mandou na hora, naquele dia que eu estava falando aqui, no fim de semana o busão, a turma do Delvamá tem que descer, cai na BR. E vai andando. Olha, desce ali perto daquela antiga COVEP, vai andando até lá dentro, perto do Minas. É longe, é longe. A pessoa tem problema de saúde, a pessoa cumpriu um turno de trabalho, quem me mandou foi a enfermeira, depois de um turno de serviço de 12 horas, andar ali da BR até lá. Quem é que aguenta isso? Ó, carapina. Eu pontuei só o carapina, que eu sou nascido e criado lá. O busão não estava subindo, porque tinha um problema na rua. Problema, falei ainda, interdita a caratinga, arruma a caratinga, depois libera a caratinga, interdita a creche, chamada Tumiritinga, a gente chama de creche, e faz. Porque não estava subindo, está lá no topo. O sujeito paga uma passagem, para cá embaixo na Tupinambassa, para subir o morro. E tem outras coisas mais, né? Ar-condicionado nos busões, cadê? E tem uma lei municipal, falando sobre, obrigando a instalação de ar-condicionado. Limpeza de ônibus. Não tem cobrador, hein? Tem cobrador? Tem não, não tem cobrador, não. Horário de ônibus. Muda a linha, a linha. Eu não sei, estou falando sério, eu não sei pegar ônibus hoje. Antigamente, quando eu vinha para a TV Leste de Busão, eu pegava o 01. Passava no morado, vinha do morado do Vale, Vale Verde, passava lá, ia lá para Santa Rita, me deixava aqui no JK. Hoje eu não sei pegar. Se eu vou pegar um ônibus para ir para casa, vou ter que perguntar. porque mudou. Ah, mas o povo já se adaptou com isso. Tem que melhorar o transporte, só isso. Eu não estou nem questionando o valor. Eu não estou nem questionando o valor. Estou falando de condição mesmo. Tratar bem os colaboradores também, tá? É, os meninos que trabalham aí são seres humanos também. Tratar bem eles. É. Tem muitas outras coisas mais para falar sobre transporte público, hein?